FLPE 2493, um reprodutor filho do campeão da Mundo Novo, um animal extremamente bem caracterizado, com carcaça moderna, tamanho mediano, costelas profundas bem arqueadas, um animal que tem uma distribuição de musculatura na carcaça de muito equilíbrio, com destaque para as DEPs de peso a sobriano, onde ele é top 6%, e para Stayability, onde também é top 6%.